Deus do céu, me ajuda! Já gravei esse vídeo três vezes e toda hora dá erro. Oi galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, comigo vai tudo bem, graças a Deus. E espero que vocês também sejam tudo bem. Agora vocês, uma super novidade. Vocês adivinham o que que é? É gente, eu comprei uma câmera nova. Comprei a câmera Canon Powershot SX-170. Vocês vão conseguir ver aqui. Essa câmera que dá. Então, antes de mostrá-la, usar acessórios, como que veio, a caixa, tudo isso, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu não estou dando, eu não estou assim, nada que eu falar aqui é profissionalmente, tá? Eu vou estar aqui dando as minhas primeiras impressões sobre a câmera. Minha visão sobre ela. Eu. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa câmera, as funcionalidades dela... As funcionalidades delas, vocês procuram aqui no YouTube. Uma meninça chamada Natalia Sena. E vocês botam esse nome aqui, ó. Na pesquisa. Ela vai te dar dicas, vai te falar tudo sobre essa câmera, tá? Mas o meu intuito aqui é falar sobre uma novidade, tá gente? Então, se você quer assistir esse vídeo, é só continuar assistindo e... Vamos lá. Vamos ver o carregador de bateria, tá? Veio o corpo da câmera, a bateria que já está aqui dentro, a alça e um cartão de memória de 8GB, que aqui na caixa está dizendo que foi grátis. Mas, sabe como é que são as coisas grátis de hoje em dia, né? É, então. Ela é uma câmera assim como eu... Assim, basicamente, ela é uma câmera compacta, não é uma câmera profissional e nem sempre profissional. Uma câmera compacta, que tem muitas funções, assim, bem legais que parece... E sem dizer que o design dela parece uma câmera, né? Câmera melhorzinha. É, então... Eu vou ligar aqui elas pra vocês verem, ó. Ela liga assim. Ela tem o zoom aqui, ó, manual. Se eu não me engano, tem dois zooms. Esse aqui... Ó. Pera aí. Esse zoom aqui... Tem esse zoom aqui e esse aqui que é manual. Ó, você pode levantar ou abaixar, ó. É... E o zoom dela é enorme, olha. Gente, olha o tamanho disso. Ah, aqui tá dizendo o zoom. Ó, 30 vezes mais. Eu acho que é isso. E, cara, ela tem um zoom muito, muito potente. Ela pega, assim, lugares longe e com uma imagem boa. Porque, geralmente, o zoom tira um pouco da qualidade da imagem. Mas essa até aqui... É boa. Ah. Sobre essa alcinha aqui, gente, eu fiquei super empolgado de comprá-la. Por quê? Eu pensei que ia vir aquele cordão de botar aqui, escrito Canon, pra a câmera ficar aqui embaixo pendurada. Mas não, gente. Não vem. Só vem essa alcinha aqui, furrequinha. Tá? Mas eu tava dando uma pesquisa lá no Mercado Livre e eu vi que lá vende esses cordões. Então, quem sabe, né? É... Ela não é uma câmera muito pesada e nem muito leve. Eu não sei se tem um peso dela aqui. Então, eu perdi essa parte do vídeo. Então, eu vou gravar novamente. É... Eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês a bateria da câmera. Olha. Essa é a bateria dela, tá? Eu vou inserir aqui pra vocês verem. Como eu tava dizendo, é... Uma qualidade que essa câmera também tem é a bateria. Gente, essa bateria aqui, ela dura horrores. Como assim? É... Geralmente, bateria de aparelho, assim, eletrônico, não dura muito por motivo da gente Ficar mexendo muito e tal. Mas essa câmera aqui, a bateria dela dura umas três dias. É claro, se você não ficar com ela 24 horas na sua mão. É... E um ponto negativo sobre ela também É que a fabricação dela, a origem dela é da Shima. Então... Aqui, ó. Então, é um pouco difícil de passar pro computador. É... Eu tive que baixar um programa e tal. Não é fácil. Mas também não é impossível. Isso tudo é uma questão de costume. É... O preço dela, gente. Eu paguei nessa câmera aqui R$500. Não é tão barata, mas também é acessível. Por quê? Uma câmera dessa, compacta, com imagem boa, que dá pra tirar fotos boas, não custa menos de que R$800. Então, eu encontrei essa aqui por R$500. E eu não sei se ela ainda tá sendo fabricada, porque a mulher falou que ela tava saindo de linha. Então, essa aqui era a última. Então, ela era pra ser minha. Então, ela tinha que ser minha, né? Quero agradecer você que ficou aqui até agora me assistindo. É... Quero também pedir muito obrigado por vocês que estão se inscrevendo aqui no canal. Já somos 30 inscritos. Gente, eu tô muito, muito feliz. Não é tanto, mas pra mim já estou satisfeito. É claro que eu quero que venha mais e mais pessoas. Mas os que estão aqui, assim, já estou muito feliz. É... Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre ela, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês com muito carinho, tá? E... É isso. Dê like nesse vídeo. Um abraço. Um beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto